Boa noite irmãos e mães Santa Lugia TV, o canal de Santa Protetora Santa Lugia TV, o canal de Santa Protetora Santa Lugia TV, o canal de Santa Lugia TV Caridé, o autor Pra mim com certeza é uma alegria Acredito que eu tenho muito Servir a Deus com o seu voto E aqui, atendendo ao convite do padre Paulo Imaginando Caridé Costa Servo a Deus através do meu trabalho Como músico, através do meu dom Queria antes, Everton Cantar aqui com o povo de Deus Começar a aprender com o povo de Deus aqui O refrão da música tema Da festa desse ano E diz assim Não estou aí Olhar de paz Olhar de luz É o nosso herói Seguindo os passos de Jesus E o nosso estrada Santa Lugia Caminha junto Na palavra Só que eu não conseguia É fácil? Dá pra aprender? Quem aqui está disposto a ver com os olhos do coração? Não é Deus, é Deus? Muita gente, viu, padre Paulo? Vai ser uma festa de muita bênção Vamos fazer o letrão? Olhar de paz Olhar de paz Olhar de luz Olhar de luz É o nosso herói Seguindo os passos de Jesus E nessa estrada Santa Lugia Caminha junto Na palavra Lugia Vídez Vídez E o meu Deus é meu amor, que farei o eterno no meu coração Eu vou te ter meio, eu vou te ter meio Irmã, a paz de Deus, ainda que partilhassem o meu garçom Cantar o dia, quase sempre é de dor Nomem, amor, vamos ver agora Cantar o dia, quase sempre é de dor Nomem, amor, vamos ver agora Cantar o dia, quase sempre é de dor O caminho do espaço que me fez eu Fui a estrada Santa Maria Que o milho de mal a luz de vida Chegou o teu lugar Já tem o mal junto da minha estrada A terra é sua palavra O amor de Deus é fortaleza nessa luta Que no alto do céu já te chama a vontade O amor de Deus é fortaleza nessa luta Que no alto do céu já te chama a vontade O amor de Deus é fortaleza nessa luta Que no alto do céu já te chama a vontade O amor de Deus é fortaleza nessa luta E o amor de Deus é fortaleza nessa luta Sentar o dia, caminho junto na palavra SoAlabra Choose Que Olhar de Deus Olhar de Deus é fortaleza nessa luta Olhar de Deus é fortaleza nessa luta O nosso fim dos vários dias eu me encontro E me encontro em casa Sem galoia Eu me ajudo na luta da luz de dia da luta E eu me encontro em casa E eu me encontro em casa O nosso próprio dia em casa É com o tempo que nos avinei Eu sei o mesmo, eu não vou me atar E minha vida, eu não quero perder É só por tantos que não mais eu me perdi Só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi Que vão da tua bela, um barco bem limitada Se eu não me apontar, vai lá no final Vai lá no final, vai lá no final É só por tantos que não mais eu me perdi Só por tantos que não mais eu me perdi E minha vida, eu não quero perder É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi É só por tantos que não mais eu me perdi A luz e a estrada, sem a luz brilhar A luz brilhar, sem a luz brilhar Santa Lugia TV o canal da Santa Protetora dos Olhos No momento anunciamos as carretas fronteiras da festa de Santa Luzia em 2010. Para a chamada da Luzia, convidamos as seguintes autoridades. Pelo tempo e a mão da nossa produtora de Santa Luzia em 2010.